Bitcoin, também eu não estou nada, muito animado com essas resistências longos, distantes, o preço está no meio, o que eu tenho desenhado para vocês no Bitcoin, recentemente, é andar de lado, não cai muito, não subir muito, fazer basicamente algo parecido com isso, até as linhas roxas começam a aparecer, aí ele tem que tomar uma decisão, nunca é fácil, mas no momento está particularmente chato, realmente, então o Márcio falou que está preparando para operar vendido, a gente está também preparando para operar vendido, eu não acredito em subir fortemente, particularmente com a macroeconomia dos Estados Unidos, várias coisas acontecendo, pelo Federal Reserve, eles acham que, acho que Federal Reserve de São Francisco, achando que esse efeito de injeção de dinheiro do Covid vai acabar em outubro, então não tem mais dinheiro do governo do Covid, não tem mais poupança, não tem como fazer hipoteca, segunda hipoteca na casa, para pegar o equity da casa, para gastar, estão maximizados no cartão de crédito, estão começando a faltar nos seus pagamentos, nos seus carros, no aluguel, tem banda de gente entrando nas lojas lá, literalmente quebrando vidro e roubando coisa, a polícia não faz nada, ou seja, não é o mesmo país país de onde eu cresci, Estados Unidos não é o mesmo país de onde eu cresci, mas, nesse momento, o consumidor, que é o grande campeão da economia americana, então está complicado eu acreditar que o S&P 500 vai subir, aí quando ele cai lá, cai aqui, o dólar sobe, então eu sou dessa opinião, nós estamos em pontos técnicos e tomados de decisão no curto e médio prazo, mas no longo prazo, eu não aposto nos Estados Unidos, não, não aposto no S&P 500, no Dow Jones, no Nasdaq, eu acho que eles têm que fazer, nos Estados Unidos a gente chama assim, haircut, tem que ter um corte de cabelo muito forte, para os preços entrarem em posições razoáveis, razoáveis, para a gente investir de novo na bolsa americana, ou para induzir o Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos, de entrar de novo em quantitative easing, onde eles começam a injetar dinheiro de novo, imprimir dinheiro de novo, e o dinheiro tem que ir a algum lugar, então provavelmente vai voltar para as bolsas, então agostumam lentas, a gente tem que ter bastante cautela no momento, o que você pode fazer? Vai lá no site do Ficube, lá, eu vou te mostrar, lá no site do Ficube, nós temos um link, onde você pode falar com um dos nossos assessores, da Wise, Ficube, sócio da Wise, Wise, sócio da Ficube, ah, novo projeto, novo projeto, é, redescobrindo o preço com steroids, redescobrindo o preço com steroids, steroids, steroids do que? Steroids de inteligência artificial e estatística comprovada, vocês que estavam então, esperando um tempão, para a gente lançar de novo, redescobrindo o preço, vai ter sua possibilidade, sua oportunidade no fim desse mês, tá? Voltando lá para te mostrar, vai no site do Ficube, Ficube, clica aqui, a gente é autônomo de investimentos, é fácil, coloque seu nome, seu e-mail, seu telefone, tá? E alguém, um dos nossos assessores, vai entrar em contato. O que que a gente está querendo fazer aqui? Você é feliz no longo prazo, você é feliz no longo prazo. A gente ir criando um plano, entendendo quem você é, quais são os seus planos, qual a sua situação atual de renda, de patrimônio, capital, qual é o seu nível de risco, que diz, é o perfil de risco, né? Então, pegar todos os seus bens, seu capital, líquido, suas despesas, vamos analisar tudo isso, fazer uma recomendação, sem custo, sem obrigação, de como você pode estar bem feliz, daqui uns 10, 20, 30 anos, com seu capital trabalhando para você, tempo trabalhando para você, dentro do seu perfil de risco. Então, não perca essa oportunidade. Vá lá e entre em contato conosco.